Vamos lá, um pokémon só, Baltoi, Baltoi é terra, não aconselho a gente seguir com Electabuzz Vamos, a gente não tem o que tomar o de água também, mas a gente tem o que tomar o de planta com Razor Leaf Zahra, nossa primeira batalha em X-Defense Sai bem, qual o nível dele? 23 Nossa senhora, ah, o Bastara é Poison também, eu esqueço desses segundos tipos Nossa, esquece, sem chance Eu esqueço, o Bastara é Poison, a gente vai tomar os perfetivos de golpe psíquico Red Slap, vai doer um pouquinho Ancient Power, vamos ver o que acontece Rock Tomb, não vai fazer nada, né? Já atacava por último mesmo Aí não, hein? Aí não, hein? Não vai fazer nada, olha Doeu essa, hein? E aí, chat, perigoso? Continuar com o Balrog? Boa, a gente... Se a diminuição é a defesa, a gente ataca primeiro Boa, levamos Muito bom Foram dois, faltam dois Mas a gente tá meio machucado aqui, hein? Vai de pote ou time? Vai de pote ou nem? Se tá um lugar errado Vai de pote ou nem? Acho que nem, hein? Mas cara? Já tá com você? Não Claramente não Vamos ver Quatro Pokémon, quer ver? Dois Catherine Zabdus Suave Não, suave Vamos ferrar mesmo, normal Tá certo Cacete Cacete, Zabdus Meu Torcer pro bicho não machucar muita gente Pra gente poder usar esse Ancient Power aqui E retinocar ele Um Bom Tentar um, vai Detect Só funciona uma vez Tipo Ele Ele se protegeu agora Dos restorrinhos Thank you for the follow Valeu pelo follow, irmão Tamo junto Detect Ele não vai ser Ele não vai receber dano Ancient Power Pra sempre Ou só daquela vez Não pode machucar muito, né? Pelo amor de Deus Boa Onde, Rockton? Vamos diminuir essa velocidade Desses ápios aqui Que ele tá muito Saídinha Boa Eu não sei porque as notificações Não estão aparecendo aqui Tá Galera Acho que tá fazendo só o barulho Na verdade Da notificação Eu não sei porque Eu preciso ver isso Falei que ia ver ontem Acabei esquecendo Então vamos garantir aqui, né? Porque Ele é o nosso pokémon mais forte No momento, né? Se a gente perder ele A gente tá ferrado Bom A gente tá atacando mais rápido Que ele agora, certo? Ainda não Bom, ele é bem rápido, né? Faz sentido Vai, tá bom Bom Sem Ancient Power Continuamos no Rockton Vamos torcer Pra gente conseguir atacar, né? Pra não dar uma... Pra não dar uma paralisia Só falta a gente perder Pra esses apos aqui, né? Tomar um crítico E... Só falta Ah... Really? Bom Agora a gente ataca a primeira Agora a gente ataca a primeira Certo? É... Ainda não Ah, se defendeu de novo Né? Ele se detecte E se protege De golpe Super efetivo Ah, beleza Eu acho que mesmo Se fosse Pitco A gente não tinha morrido Tenho essa impressão Beleza Já foi Ganhamos o nível Boa Eu quero aprender Metal Sound Qual que era o Metal Sound? Um som horrível Como se estivesse... Arranhando o Metal Reduz Special Defense Bom Tira o Lear, né? Que tira a defesa Se bem que a gente Todos os nossos golpes São físicos, né? Então diminuir Special Defense Não faz muito sentido Pensando bem Ah... Vamos trocar Super... É... Fantasma A gente vai usar uma Slap aqui Vamos ver Slap é muito fraco, né? Esse é o problema Não, usa mais um Cara, eu estou streamando Faz sério mesmo Um ano Eu estou streamando Sério Assim que eu estou pegando Pelo menos duas, três vezes Na semana Para streamar Eu queria tirar esse heal Mas também queria Não é uma full heal Antes eu streamava De vez em quando Pelo Play 4 Mas era mais raro Era mais para jogar Com meus amigos E tal Cara, vamos torcer Para o Metal Claw Dar mais dano nele, né? Agora ele já vai errar Bastante os golpes A gente já diminuiu A curiosity dele Em dois níveis Vamos ver o que o Metal Claw Vai fazer Cara, eu faço mais fortissão Eu não estou trabalhando agora Então aproveitei para me divertir Mas mesmo quando eu voltar a trabalhar Eu planejo fazer isso de vez em quando Assim, eu vou jogar videogame De qualquer jeito, né? Se der para streamar E se divertir Beleza Mas assim Para fazer profissionalmente Tem que se dedicar Bem mais Ao que eu me dedico, né? Ter uma rotina bem mais Aplicada Um hardware melhor que o meu Tem que ter Um pouco mais Até de investimento, né? Ah, cadê? Onde fica o centro O pokémon Dessa cidade Cidade para mim É um labirinto Aqui Coloquei a piscina Para ir Andar dois metros Mas eu tento deixar, né? Pelo menos O overlay O layout Os painéis O máximo profissional possível Porque é legal também Eu gosto de Deixar com essas coisas Deixar bonitinho Acho legal Eu tenho a impressão De que quando a gente Anda nessa cidade Eu tenho uma queda de frame Nessa emulação aqui Que ontem Eu não estava percebendo Agora é a porta do triângulo A gente derrotou três Aqui, né? Falta um Derrotou essa mina aqui Falta essa Essa amizade aqui Vamos ver O que que pega Eu tenho que parar De ficar apertando Esse botão De ir mais rápido Toda vez que eu aperto Ele acontece Love Disc Love Disc é água Os pokémonos mais horríveis Que eu já vi É de shockwave Então Stab Super efetivo E um grande abraço Para o Love Disc Zaggator Sim Vamos de Firefanger Última Zaggator Que a gente lutou Deu um trampo Para a gente Eles tem muita defesa Esses bichos Ah, mas foi bom Foi bom A gente está Três vezes na frente dele, né? Boa Bom Já era certo Ele tinha dois pokémon só Se eu não estou enganado Não Três Bom Vai pro saco Do mesmo jeito Com o Firefanger Esqueci de pegar a minha água Não Só falta, né? A gente vai still Então Não vai acontecer nada Fire, still Eu acho que a gente vai perder Mas pelo menos A batalha vai ficar chata Se a gente não conseguir matar ele logo Eu digo que ele só tem Mega Dream Para danar na gente Boa Acabou Beleza Qual que é a porta aqui que a gente tem que entrar? Lua Aqui Porta da lua E aqui é a menos que a gente tem que lutar Eu vou salvar Mas, né? Não Não dá nada Porque se eu perder todos os pokémon Tem que lutar no box Pegar nossos três Então mate Qualquer jeito Eu só quero tirar Essa Esse Perlis Do Do Balrog Aqui Beleza É por isso que eu me visto assim Porque eu participo dos torneios Se é um performance É uma performance Além disso Eu sou do pokémon Eu sou do muito pokémon Por isso que eu virei um líder de NASA E já que você quer me desafiar Eu vou ganhar Afinal é isso que o líder de NASA faz Certo? Você acha pouco, né? Essa líder de NASA Leap Ground Leap Ground Planta Certo? Rock Planta Pedra Planta Não Vamos A gente Fica Isso aqui A gente Vai Dito Aqui A gente Vai Pela Pro Lado Pedra Dela Pra tomar Um Super Efetivo Do Nosso Viral Troll Para De Ah Vamos Ver Ainda bem Que deu crítico nesse Golpe Bosta Aí Né Boa Se Agua Gelo Certo? Ou ele é só gelo? Só água Nossa Jurava que ele era gelo Ah Tem tanto Pokémon Agora É difícil Até a gente que joga Pokémon Desde que Pokémon Existe É difícil De De lembrar Tudo Eu acho Que a gente vai Tomar Acho que a gente vai Tomar Sua Vamos ver Se o Shockwave Não deixar na amarela A gente Tá arriscado Boa Boa Não Foi bom Foi bom Seis Na nossa frente É Complicado Acoring De boa De boa Vai morrer igual Certo? Por que ele ataca primeiro? Se a gente for primeiro De outra vez Ah Esse charge Tem Prioridade? Lembrava disso Não Ah Really? Agora ele vai Recuperar a vida Por causa do Mais pouca Né? Ah Deixa eu matar Com o Swift Ah Claro Até a batalha Que parece mais Simples Pode ficar Problemática Choquei vizinho aí Vai ficar ligeiro E... Morreu Boa Já foram dois Ela tinha quatro? Larvitar Vamos de Bulbasauro Rock Gound Vai tomar 4x Né? Nosso Querido Laser Leaf Como é que chama? Folha navalha Sobreviveu Sobreviveu Oh 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 Não Sério Que foi isso Foi isso Isso foi sorte Tipo foi azar Mas foi sorte Meu Deus Que coisa horrível Eu não vou arriscar Ela vai usar uma Super Potion E vai atacar de novo Não 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 Forrestor Sei lá O que ela vai fazer Sai fora Mano Um Pode fang Aqui Deve matar Nossa senhora Que faz comigo Não Ontem a gente perdeu Três Pokémon Foi uma coisa horrível Aqui Parece Uma Nossa Foi horrível Ele não passa De nível Para evoluir A gente pegou ele No level 20 Ele seria o Eevee Como está tudo randomizado Vem um Bulbasauro Mas seria um Eevee Ele veio no level 20 Já A gente precisa Ganhar um nível Para ele evoluir Sim Você perdeu Você perdeu Você perdeu Me dá Me dá Me dá relíquia Aí Que Que Tem que ser o morro Aqui ainda Tem Mzinho Que a gente ganhou Shadow Claw Nada mal Em Shadow Claw Nada mal Shadow Claw Então eu acho Que eu sou Em Sky Enquanto eu estou Aqui nessa cidade Mas aí Quando eu uso A bicicleta Parece que não Então eu não sei dizer O Shadow Claw É nada mal A gente precisa De igual Shadow Claw É fantasma Dark Para É nada mal Acabou Isso aqui No track É bom Tem um golpe Que pode Dar É nada mal Shadow Claw É ghost Né Polito Eu não quero tirar Iron Defense Bom Mas ele é muito ruim Né Beleza Vou pegar um negócio Aqui só Para Beleza Eu não sei Onde tem que ir Agora Pela verdade Salvar o jogo Aqui Enquanto Salva Pessoal Eu Volto Muito Rápido Aguentei E E E E Se inscreva no canal. Pronto. Pra onde a gente tem que ir agora? Faz muito tempo que eu joguei esse jogo. Eu nunca joguei randomizado. Qual que é o próximo ginásio? Bom, a gente nunca veio pra cá. Bom, eu diria que a gente vai ter que fazer essa voltinha aqui, né? Ah, é verdade que tava fechado esse caminho aqui. Inclusive o caminho pra baixo ali também tava fechado. E agora? Ah, vamos fazer essa volta aqui, né? Ixi, é pra cá, mano. Tadá! Ah, você me fez esperar de novo, Braptor. Vamos ver quão forte você ficou enquanto eu fiquei aqui agora. Você é um treinador agora. Você tem que estar sempre perto... Ah, sempre... Isso é uma lábvia. Ready. Pronto pra batalha. Sem chorar, sem esperar. Que o show comece. Tá bom. Vamos voltar aí, mano. Vai dar bala. Já começamos. Ele é Ghost... Ghost Pedra, né? Dos Clops. Dos... Clops. Só Fantasma. Só Fantasma. Hum... 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 Vão fazer com ele não, hein? Shadow Claw é Ghost, né? Um Shadow Claw. Hum... 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 Ah, não. Ah! Algum Pokémon nosso prendeu com o Fusor aí? Não tem. Quem foi? Normalmente o Gandalf, né? O Cadabra. Ah, claro. Claro, né? Boa. Boa XP, boa XP. Metagross, Metagross, Steel Psíquico, certo? Steel Psíquico. Eita, peraí que me ligaram, galera. Desculpa. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti